Quer permitir que o Senhor trabalhe no seu caráter? Não existe no chamamento do Senhor. Você pode também participar. Não fica parado. Esse é o Daniel. Será que é? Ou será que vai dar certo? Vai lá e prova primeiro. Vai lá e prova primeiro. Isso é estudante. É sereno? Vamos primeiro. Esse chamamento não é de homem. Esse chamamento é um chamamento de Deus para você. Se vocês têm um sentimento, não deixe esse sentimento fugir. Abrimos as nossas cordas para que vocês realmente possam estar conosco. Com o filho da Bahia, eu agradeço a todos esses países. Para que o reino de Deus se escabeleça e o Senhor Jesus possa voltar. Não é isso, Marcos? 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 Enquanto a CEAP, CEAP em espanhol, não tenho de que arrepentir. Realmente o Senhor trabalha como um de nós para levar o congério do reino das pessoas. Para mim, o que a CEAP foi a melhor que eu tenho a ser minha. O CEAP é um lugar onde você pode ser aperfeiçoado. O aperfeiçoamento é algo voltado à vida, que é algo de dentro para fora. É algo realmente experiencial que você vai levar para toda a sua vida. Como pode ter missão e espírito ao mesmo tempo? Aqui no CEAP tem... 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 Amen! Can I say something to Korea, change? Oh, my God! Oh! Don't have a program aqui. Oh, my God! I want to say hi to Korea, and... Oh, my God! If... You got me on... Oh, my God! You got me on... amém 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 aleluia amém esse daí que vai falar agora é o irmão ela já estava lá não, mas o Soares não toca na noite ele não estava o Soares é o coordenador